Decorei e li o livro Alcandorado. Aprendi a gostar do equilíbrio sonoro das frases. Ais e risos de mortos queridos. Nas vozes do único sobrevivente de uma cidade fantasma. Curitiba é apenas um assobio com dois dedos na língua. Curitiba foi. Não é mais. No princípio, era o silêncio na rua Albaldino. Eis que o número 666 da Igreja Central Irmãos Cenubitas ergueu cartazes anunciando sinais e prodígios. Não a flauta doce e arpa e ólea para louvar o Senhor. Mas a caixa de ressonância da buzina do juízo final e o amplificador dos agudos desafinados de Gog e Magog. Além da mão esquerda não saber o que faz à direita, as duas juntas rompem no batuque iconoclasta do bombo. Nunca tal, se viu na rua Albaldino de Hospital Escola gente calada. Música 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 Se inscreva no canal Um bom conto é um pico certeiro na veia Se inscreva no canal Um bom conto é um pico certeiro na veia Se inscreva no canal Um bom conto é um pico certeiro na veia Se inscreva no canal Um bom conto é um pico certeiro na veia Outro dia sim, me pagou um sanduíche E comprou um cigarro Acha que assim me reconquista Tão confusa O Nando, eu tinha certeza, gostava de mim Me respeitava, tratava com doçura, era sincero Mesmo quando me traiu com a Rita Hoje, eu dou valor Domingo, os netos enchiam de gritos a casa de Dona Maria Calma, só Osvaldo Deixava os sobrinhos instalarem-se no joelho Não os beijava Teria doença de homem? Se a mãe morresse, o que seria dele? Comia o que lhe servia Alguém soube do seu pedaço predileto de galinha? Sua vida é um segredo para a família Alguém soube do seu pedaço predileto de galinha? Um piá, já soube, a tia Lili morreu, outro, que puxa, suspira, tadinha, o primeiro ainda mais triste, lá se foram as nossas proinhas de fubá minoso. Na provinciana Curitiba, é morta Maria da Conceição Bueno em 29 de janeiro, do ano de 1893, tadinha de Maria, pequenino lume vagante, tão cedo apagado, milhares de velas acesas, tantas placas de gratidão, quantas preces atendidas, milagres reconhecidos pelo povo proclamada santa, a única santinha do Brasil. Não permita Deus que eu morra, sem que daqui me vá, sem que diga adeus ao pinheiro, onde já não canta o sabiá. Ao menos eu saio, busco me distrair, falam com um e outro, entro na livraria, pode ser um velho sebo, o santuário da cidade. Me sinto protegido, quase em família, laço o amigo do rei, tomo um cafezinho, não mereço, mas agradeço o sorriso das caixeirinhas. De volta, cansado de arruar à toa, com o tinido da chave, já vem ele, sacudindo o rabinho, alerta e impaciente. Não esperou o tempo inteiro a escuta dos passos na calçada. Qual era o meu?